Fala galera, tudo certo com vocês? Meu nome é Thiago Giovanoni, sou apostador profissional no mercado de escanteios, especialista nesse mercado, e vou fazer com vocês aqui uma série de vídeos sobre esse mercado de escanteios, a como investir no mercado de canos. Então, me acompanha aqui que eu vou fazer essa série de vídeos e a gente vai começar com o vídeo de hoje falando sobre a introdução ao mercado de escanteios. Então, segura aí que daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse tema. Vamos lá pessoal, de volta aqui com vocês, tudo certo? Introdução ao mercado de escanteios, pessoal. Vamos lá introduzir um pouco esse mercado para vocês. Certamente vocês já conhecem o mercado de canos, pelo menos já ouviram falar do mercado de canos ou escanteios, e vocês sabem que é possível ser lucrativo e vocês podem ser muito consistentes nesse mercado de canos. Então, vou fazer uma breve introdução sobre esse mercado de escanteios aqui para vocês. No que consiste? Bem, numa partida a gente pode ter uma partida com muitos escanteios, 10, 15, 20 escanteios, ou pode ser uma partida com pouquíssimos escanteios, 2, 3 cantos. Mas como que você analisa a partida para que você saiba se ela vai ter muitos escanteios ou não? Então, quais são os fatores que a gente leva em conta nesse mercado de escanteios? Eu estudo dados estatísticos, estudo dados estatísticos da equipe, é importante você conhecer também, facilita e melhora a sua análise se você conhece as equipes que estão jogando, o campeonato que as equipes participam, como é a fórmula desse campeonato, como que é se é pontos corridos, se é mata-mata, enfim, como que funciona esse campeonato, quantas rodadas tem, o time joga melhor em casa ou joga melhor fora de casa, quantos escanteios ele faz em casa, quantos escanteios ele faz fora de casa. Então, essa introdução que eu quero dar para vocês é mais ou menos explicar rapidamente como que funciona o mercado de escanteios, que é basicamente isso que eu estou comentando aqui com vocês. O que mais é importante vocês atentarem nesse mercado de cantos? Uma partida, para que ela possa ter muitos escanteios, a tendência que ela tenha muitos escanteios é se o time favorito estiver perdendo, por exemplo. Então, vocês podem entrar, fazer uma entrada em over cantos, ou mai, que é over, que é mais escanteios, nesse jogo, se o time favorito estiver perdendo. Mais para frente, nos outros modos, eu vou comentar também com vocês algumas técnicas, algumas estratégias para apostar nesse mercado de escanteios. Então, aqui é um breve histórico de como que é que vocês podem apostar nesse mercado de escanteios. Saibam que vocês podem, sim, ser muito lucrativos nesse mercado, eu sou prova disso. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo também o meu blogabete, para que vocês possam me acompanhar. Eu tenho um blogabete só para escanteios, onde eu tenho mais de 500 piques registradas, lá com, no momento, um ROI de 10%, um yield de 10%. Então, é a prova de que, sim, é possível ser lucrativo no mercado de cantos. E não só no live. E aí, essa é a grande questão do mercado de escanteios. Você pode apostar no mercado de escanteios, tanto pré-game, ou seja, antes do jogo acontecer, quanto ao vivo, que é o live. Então, são duas modalidades, duas formas de apostar no mercado de escanteios. E aí, mais para frente, nos próximos modos, eu vou comentar com vocês como que vocês fazem, quais são as estratégias para que vocês possam apostar em cada uma dessas modalidades. Pré-game e live. São coisas diferentes, são apostas diferentes, são estratégias diferentes que a gente usa, mas vocês vão conhecer todas elas aqui no canal e também no decorrer desse, digamos, mini curso, assim, que eu vou estar colocando para vocês aqui sobre como investir no mercado de escanteios, como ser lucrativo nesse mercado. Então, pessoal, bem breve essa introdução, bem rápida mesmo, sobre o mercado de escanteios. Dizer para vocês que é possível, sim, ser lucrativo nesse mercado. Muitas pessoas já são, já trabalham com escanteios, muitos trabalham ao vivo, pouquíssimos trabalham pré-game, eu sou um deles, tá? Mas aqui vocês vão conhecer as técnicas de como fazer todas as entradas e como fazer análises dos jogos e dos campeonatos para que vocês possam ser lucrativos nesse mercado de escanteios. Beleza, pessoal? Então, é isso. Até o próximo vídeo para a sequência desse treinamento aqui. Valeu!